E, meu doutor Nato, a gente estava falando, né, no início o senhor falou sobre o novo shoyu, né, que vocês criaram essa nova fórmula, né, que é uma formulação feita por vocês, pela Sakura mesmo. Exatamente. É uma patente de processo e de produto aqui no Brasil pelo INPI e também nos Estados Unidos pelo USPTO. Olha que legal. Não tem hoje, ao nosso conhecimento, um shoyu igual este. Nem no Japão. Nem no Japão. Nem no Japão. Não, caramba. Agora, vocês falam a você, brasileiro, Nissei, conseguiu isso? Conseguimos. Caramba. Conseguimos. E o que que diferencia, assim, de forma, assim, bem, não teoricamente, mas de forma, assim, bem prática para um leigo? Então, como produto, ele tem o maior teor de proteína. Como produto, ele tem a utilização de soja não transgênica e milho não transgênico. Esses ingredientes são, hoje, monitorados para a produção pela própria Sakura, com mais proteína e menos óleo. Como produto, ela não utilizou água para o seu preparo de tratamento térmico. Olha que interessante. Como produto, eu não usei combustível fóssil. Nossa. Agora, você se pergunta, mas como é que é isso? Você não aqueceu, não usou caldeira? Não usou. Caramba. É um equipamento que nós desenvolvemos, que, teoricamente, ela extrai o óleo e a própria soja, ela já está preparada para ir para as estufas automáticas. Caramba. Olha. Com isso, poupou a utilização da água. Quer dizer, diminuiu o processo, né? Perfeitamente. Menos energia elétrica, menos consumo de água, simplificação do processo e melhor produto final. Quer dizer, por isso que o senhor comentou que isso vai se transformar, talvez, no show e do futuro, né? Que esse processo vai diminuir, porque a tendência, acho que é todas as empresas, pensando no lado ecológico do nosso planeta, é diminuir os processos e agressões à natureza. Exatamente, por isso a nossa fábrica de boituva é ecologicamente e ambientalmente correta. Mas você fala, mas como é que é isso? Todo recolhimento de águas que se porventura usar para alguma lavagem de equipamento, ou aceio de equipamento, ou de instalações, é recolhido todinho e não produz efluente. Único efluente na fábrica de boituva é o sanitário. Olha só. Da fábrica de shoyu, vai totalmente para as usinas, que nós enriquecemos essa água que foi coletada para a alimentação de animais. Nossa, que interessante, hein? Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só.